Essa é uma pergunta que me traz ao meu tempo pré-universitário e quando cheguei à universidade. Porque eu chego à universidade para estudar, ao mesmo tempo que a internet começa a dar os seus sinais, o Netscape começou a ser uma coisa mais ou menos popular, a universidade já começava a ter uns módems com ligações à DSL, a coisa já andava um bocadinho mais depressa. Do ponto de vista da percepção da revolução que estava a acontecer, isso surgiu muito mais tarde. Aliás, eu acho que a verdadeira revolução da internet está a acontecer agora, neste momento. Não em 95 ou 94. Eu acho que nós até agora tivemos a tentar compreender, o mundo esteve a tentar compreender e há palpar terreno as possibilidades que a ferramenta nos dá. E por isso tu tens logo uma primeira grande crise na bolha de 2000 e a malta não compreende. Vem o Web 2.0 que rapidamente é substituído pela ideia muito mais do social e com o social vem o mobile e nós temos andado aqui a tentar compreender para onde é que isto nos leva. E hoje percebemos que isto nos pode levar, ou só nos pode levar para um caminho, que é compreendermos que estamos a sair da internet da informação para entrarmos na internet do valor. E isto, posso ter uma analogia aqui que eu acho que pode ser feliz para ajudar a compreender o que é que se quer dizer com isto. No início, a presença das organizações online era, preciso ter um site, se não tiver um site não sou visto, e vou ter um site que é tipicamente estático, informativo, muitas vezes institucional. Até que percebemos que podíamos começar a ter algo mais, fazer negócios através da internet. Isso é uma boa analogia para aquilo que estou a procurar explicar. Ou seja, estamos numa fase em que percebemos que mais do que informar, mais do que comunicar, mais até do que fazer negócios, nós podemos de facto transformar a nossa própria vida em sociedade. Podemos melhorar a nossa vida enquanto sociedade, mas simultaneamente, isso traz-nos desafios e responsabilidades novas para os quais nós não estamos preparados para lidar. Daí, eu gostar muito da expressão do Tim O'Reilly, de que os mapas que nos trouxeram até aqui não nos levam para o futuro. Não dá para usar. O GPS, até agora, tem sido mais ou menos fácil nós atualizarmos o nosso GPS, porque, ainda que de forma disruptiva, a internet veio, se quiseres, mantendo a analogia do GPS, veio pavimentar as estradas que existiam. São as mesmas estradas, mas fazemos-las com mais segurança, mais rapidamente, de forma mais eficaz. A verdade é que aqui um conjunto de circunstâncias, designadamente a aceleração do processo de transformação e de revolução tecnológica, que essa é a grande diferença, a grande novidade, é essa aceleração, o kik que foi dado, vem-nos trazer aqui a possibilidade de navegarmos no futuro, no futuro, não por estradas, não por ferrovias, não por aviões, mas por meios de transporte e vias de comunicação que ainda não compreendemos. E, portanto, como não compreendemos, nós reagimos e temos receio de tudo o que não sabemos, de tudo o que não compreendemos. Stranger danger. O que nos é desconhecido é nos estranho, é nos difícil de aceitar, é nos muitas vezes, rejeitamos muitas vezes. E isso é até um padrão de comportamento social, ver o que acontece, designadamente, com as migrações e com os refugiados. Nós recusamos porque não conhecemos. Tipicamente, essa recusa aceita-se em desconhecimento. Isto acontece com a tecnologia e isto acontece com este novo mundo. Nós estamos a viver um novo mundo, mas a interpretá-lo de acordo com o velho mundo. O exemplo da economia da partilha, quando procuramos regulamentar as Ubers ou as Airbnbs desta vida com regulamentos de habitação ou dos transportes da década de 70 e da década de 80. Não bate certo porque não bate certo. Por outro lado, temos aqui um conjunto de desafios novos enquanto sociedade. Na forma do trabalho, na forma como encaramos o futuro do trabalho. Se quiseres, podes olhar para, vamos manter o exemplo da Uber, podemos olhar para a Uber do ponto de vista do que ela provoca em termos de trabalho, do trabalho, podes olhar para isto de duas formas, copo meio vazio ou copo meio cheio. A Europa, tipicamente, olha para o copo meio vazio. Isto gera precariedade, gera falta de estabilidade, desregulação e disrupção no trabalho. Se tiveres uma perspectiva mais americana, isto gera um conjunto de novas possibilidades para que os trabalhadores possam trabalhar o que quiserem, quanto quiserem, às horas que quiserem, serem mais felizes, poderem compatibilizar melhor as suas vidas pessoais com as suas vidas profissionais. Por exemplo, decidirem que por mês só precisam de X rendimento e, portanto, eu trabalho duas semanas e em duas semanas tenho este rendimento. Não preciso trabalhar essas duas semanas e, de repente, há toda uma nova economia florescente que se chama economia freelance, que na Europa é economia precária. Nós ainda não sabemos reagir perante estes novos fenómenos e, portanto, a verdadeira revolução que a internet despoleta e, mais do que a internet, o World Wide Web despoleta só começa a sentir-se agora e nós não sabemos muito bem para onde é que a coisa caminha. A internet do valor é aquela que permite conectar todas as coisas e que, ao conectar todas as coisas, gera aqui uma nova camada de conhecimento à qual nunca antes a humanidade conseguiu aceder. Falta uma coisa para que a revolução da internet seja verdadeiramente uma revolução. conseguimos encontrar uma nova forma de processarmos e armazenarmos os dados todos que aí vêm. Porque é a computação atual. A lei de Moore já foi derrubada há muito tempo. E, portanto, a computação, a capacidade de processamento de dados e de armazenamento de dados que nós temos hoje de acordo com os processadores e o processamento que temos hoje não é suficiente, não aguenta. E, portanto, falta-nos a computação quântica na qual andamos a investir, para a qual andamos a investigar que ninguém sabe quando é que vai acontecer mas que tem que acontecer. Porque só quando conseguirmos atingir um nível de sofisticação e de maturidade ao nível da computação quântica vamos conseguir processar e tratar e armazenar todos os dados que aí vêm quando as coisas estão todas conectadas. Tecnologicamente já existe tudo. Só não existe a capacidade de processamento e capacidade de armazenamento necessárias. Por outro lado, começas a ter quando eu digo que tecnologicamente tens tudo tu tens os sensores a captarem tu tens os softwares a interpretarem e a tratarem tu tens as competências e as skills no Data Science, no Data Analytics antes disso, no Big Data e no Data Mining o problema é que a máquina vai estourar. tens o blockchain a garantir-te descentralização, fiabilidade, confiança nos dados e sobretudo na cadeia de tratamento dos dados. Quem acha que o blockchain é apenas e só aquela tecnologia interessante que gerou o Bitcoin não está a ver o filme todo. e eu acho que apesar de a questão das criptomoedas serem uma questão extremamente interessante e para a qual eu continuo também a achar que se analisa ou tipicamente as análises decorrem dos mapas antigos para uma realidade que é nova e que ainda ninguém percebeu estas moedas, as criptomoedas não valem nada etc, etc. eu não sei se é bem assim mas o que me interessa mais nas criptomoedas é a tecnologia que está por detrás que é o blockchain e o potencial de transformação que o blockchain tem a múltiplos níveis na indústria do entretenimento na indústria legal e paralegal eu acho que até inclusivamente para garantirmos que não vamos ter mais nenhumas eleições democráticas viciadas por exemplo coisas deste género. Portanto, a tecnologia está a existir falta a capacidade de processamento e portanto as minhas fichas neste momento estão na computação quântica e quando nós tivermos a computação quântica a sério a revolução acontece ela está a acontecer mas ela acontece e estabiliza-se por isso é que é a quarta revolução industrial eu acredito verdadeiramente que estamos a viver a quarta se calhar ou a terceira se quiseres porque ela começa com a capacidade de processamento de dados e vai-se prolongando ela é verdadeiramente transformadora sobretudo por causa da sua velocidade essa é a tal é aquilo que nos está a gerar desconforto ela é transformadora porque não vai ser isenta de dor como qualquer outra revolução a revolução agrícola há 8 mil e muitos anos provocou uma mudança na espécie portanto maior dor do que essa não consigo imaginar mas sabemos que com cada revolução industrial a primeira com a máquina a vapor a segunda com a eletricidade a terceira com os microprocessadores o mundo ficou melhor ficou mais próspero a riqueza cresceu o nível de rendimento médio dos cidadãos aumentou sempre progressivamente e isso permite-nos encarar esta transformação com otimismo eu acho que de facto vamos ficar melhores mas até lá há dores há gente que vai perder o seu trabalho porque as suas funções vão passar a ser redundantes ou porque não se souberam atualizar requalificar reestruturar não se souberam adaptar eu acho que é a questão mais crítica é desenvolvermos esta capacidade de adaptação que está conectada com a permanente capacidade de aprendizagem que nós temos que ter durante a vida toda e quem não conseguir fazer isso e há muita gente que não vai conseguir fazer isso por vários motivos essas pessoas vão sofrer todas as revoluções industriais geraram sofrimento mas a médio e longo prazo numa perspectiva macro o mundo ficou melhor e eu acho que o mundo vai ficar melhor completamente interconectado muito diferente daquilo que era da mesma forma que a primeira revolução industrial transformou o nosso planeta com uma revolução agrícola que transformou a nossa espécie eu acho que esta revolução tem este potencial ela vai nos obrigar a desenhar novos mapas e isto não é fácil porque se tu olhares literalmente para os mapas mas agora vamos literalmente para os mapas nós continuamos por exemplo a representar do ponto de vista da cartografia o mundo a partir da visão eurocêntrica e eu não sei se devia ser assim tu hoje tens um há aqui cinco mega tendências que eu acho que eu acho que nós que estão conectadas com esta transformação em curso naturalmente a da revolução tecnológica a que eu estive a falar até agora mas depois tens as alterações demográficas e tipicamente quando falamos em alterações demográficas na Europa nos Estados Unidos o que nos vem à mente é estamos a envelhecer e a perder pessoas mas não é esse não é essa a tendência do mundo o planeta está a aumentar a população nós vamos ter sete bilhões em 2050 desculpa vamos ter nove bilhões em 2050 sete bilhões estamos já nove bilhões em 2050 tu tens todo o planeta à exceção da Europa e dos Estados Unidos a explodirem demograficamente mas tens uma Europa e os Estados Unidos que estão a inverter a sua pirâmide etária isto gera um conjunto de novos desafios e portanto esta nova demografia transforma transforma completamente a maneira como os Estados que são no fundo a forma como nós que as pessoas as sociedades encontraram para se estruturarem e para se ordenarem que os Estados tenham que se reinventar e que lógicas como a segurança social tenham que se reinventar porque começas na Europa e nos Estados Unidos a ter menos população ativa para ou população ativa não em número suficiente para garantir que a população não ativa possa ter o seu rendimento para o qual também andou a contribuir terceira questão a progressiva terceira mega tendência a brutal urbanização do mundo dois terços da população em 2050 vão estar a viver em grandes cidades nós já sentimos isso não nos apercebemos mas já sentimos isso se olhar para Portugal que é ridiculamente pequeno sobretudo em largura se Portugal fosse um barco já tinha virado ao contrário porque nós estamos todos do lado esquerdo estamos todos do litoral e isto já tinha virado ao contrário e isto é um cenário um bocadinho distópico a dizer-se que dois terços da população vão estar concentrados em espaços tão pequenos é um cenário que me faz lembrar o Mad Max um deserto de ninguém terra de ninguém desocupada e depois aglomerados metrópoles onde onde o mais forte sobrevive eu acho que isso não é tão tão distópico quanto isso é assim que estamos a caminhar Portugal é assim hoje se tu atravessares Pedrogão e toda a zona do Pinhal toda a zona da Cardeio aquilo é um Mad Max com árvores mas é um Mad Max é um abandono mas esta é uma mega tendência uma quarta mega tendência é a alteração do equilíbrio de poderes e aí falo do tal outra vez da visão eurocêntrica da coisa quando falamos em demografia achamos que estamos a perder população quando na verdade o planeta se está a crescer mas quando falamos em economia continuamos a ter a visão eurocêntrica ou muito focada no ocidente de que nós somos a economia liberal tal qual foi construída no pós-segundo reino mundial mais social liberal na Europa mais totalmente liberal nos Estados Unidos que é a única forma possível para que o planeta e a economia do planeta cresça e isso hoje começa a estar em causa repara nós neste momento estamos em guerra comercial aliás por acaso não estamos suspenderam a guerra o presidente chinês e o presidente americano suspenderam a guerra muito recentemente faz lembrar o Raul Solnado que ligava para dizer suspende aí a guerra ligou ao inimigo para vamos suspender aqui um bocadinho a guerra é a mesma coisa suspenderam a guerra mas nós estamos em guerra comercial a verdade é que e pouca gente se apercebe mas estamos em guerra comercial e qual é que é o lado bom da força e o lado mau da força nesta guerra comercial o problema é que a coisa inverteu-se ninguém se apercebeu mas a Europa a União Europeia alinhou com a China não foi com os Estados Unidos se calhar o lado bom da força está na China não está nos Estados Unidos isto é uma mudança brutal por um lado pensar superpoderes em termos de países em termos de potências isso está a mudar segundo pensar equilíbrios de poder só a pensar em Estados e em superpotências é negligenciar e perder de vista o facto de que as 5 maiores empresas do mundo valerem muito mais do que a grande 95% dos países deste mundo e não é só valor económico o Facebook controla o grupo Facebook Facebook, Instagram, Whatsapp controla tem dados os dados de 90% da população mundial exceto a população chinesa exceto a população chinesa que é logo um corte grande mas pronto o que significa é que tem um poder muito grande um poder inclusivamente que desconhece tanto desconhece que permitiu permitiu-se ser manipulada para que e dessa forma um conjunto de entidades terão alegadamente manipulado eleições mas mesmo que não tenham nós sabemos que hoje quem tem os dados quem controla os dados controla controla a economia controla eu diria a nossa forma de estar a nossa forma de viver e o Facebook controla os dados a Google controla os dados a Amazon controla os dados a Apple controla os dados e são as mais poderosas o Sr. Zuckerberg veio falar ao Parlamento Europeu quando quis como quis não aceitou perguntas e nós está tudo bem a Comissão Europeia passou uma multa por 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 políticas de monopólio à Google e eu ia dizer o Sr. Brin ou o Sr. Page já não são eles mas só disseram a quem é que eu passo o cheque a Comissão Europeia quer mudar a lei da proteção dos direitos de autor e o YouTube reage e consegue manipular as pessoas e anda aí a convocar manifs e a malta não está a aceitar e os miúdos estão em pânico e os pais não percebem e de repente há toda uma transformação a acontecer não por via das superpotências mas por via das superpotências económicas o que é muito interessante dir-me-ás sempre tivemos grandes conglomerados económicos que mandaram no mundo mandavam pela sua capacidade de influenciar em governos hoje não precisam dos governos têm os dados os dados são o petróleo de hoje são o ouro o bronze de hoje e por fim uma portanto transformação tecnológica alterações demográficas rápida urbanização o equilíbrio das forças e das superpotências e depois a ideia que a malta continua a achar que o planeta é finito mas não é não é e não são só os maus do plástico e do petróleo a quantidade de energia que o blockchain precisa para processar é absurda se nós de repente decidíssemos que agora passamos todos a investir em blockchain e a desenvolver tudo em blockchain e a capacidade de tamanho que temos que fazer de mineração que temos que fazer não temos energia suficiente para isto isto não são só os maus da fita do costume também do ponto de vista da tecnologia nós achamos nós aqueles que estão na economia do conhecimento e na disrupção tecnológica que tipicamente até adotam comportamentos sustentáveis continuam a achar que o planeta é infinito a revolução elétrica o Armin Daruj dizia isso no outro dia é muito giro de facto para que carregares aquelas baterias precisas de geradores a gás óleo e depois de repente tu percebes é mesmo isso a coisa é a coisa ainda não é circular a coisa ainda não é total ainda não é estruturada mas nós temos que abordar isso porque ponham ou não em causa as questões das alterações climáticas há factos que são inelutáveis o nível das águas do mar está a subir todos os dias as Maldivas desaparecem em vinte e poucos anos se não se tomarem medidas portanto estas macro tendências são aquilo a que nós temos que estar atentos nesta revolução mas elas são provocadas são causa e consequência desta revolução e tipicamente nós tendemos a achar que a transformação digital é ou passa apenas por sermos mais termos mais ICT mais infraestrutura mais hardware mais software não é isso são comportamentos novos são formas de ver o mundo novas quando quando os youtubers dizem mais à população jovem do que qualquer jornalista por mais sério credível que seja quando nós confiamos mais na wikipédia do que na BBC esse por acaso é um facto até muito interessante porque se tu do ponto de vista comportamental a tal coisa que dizia os tais novos mapas os tais novos comportamentos aqueles que nós ainda não conhecemos e que estamos a ter muita dificuldade em perceber nós percebemos hoje que o nível de confiança das populações nas suas instituições base nos governos nas religiões nas organizações internacionais nas empresas e até mesmo nas ONGs o nível de confiança das pessoas está num all time low tem vindo a descer progressivamente mais de 50% dos americanos não confia sequer na cruz vermelha é disto que estamos a falar e se tu analisares essa curva da confiança tu percebes que desde 1995 que ela vem a descer progressivamente e de forma muito sustentada 1995 é um world wide web mais ou menos democratizado e portanto convencionou-se convencionou-se dizer que a internet tem feito com que as pessoas porque empoderou as pessoas deu às pessoas um conjunto de novas acesso a mais informação a comunicação passou a ser bidirecional e não apenas unidirecional nós temos hoje a capacidade de comunicarmos com as marcas com os governos e dizemos o que pensamos e o que não gostamos e de reclamarmos e construímos a primavera árabe a partir do Twitter e há todo esse poder mas a verdade é que de repente e com a internet nós deixamos de confiar nas organizações e a internet acelerou esse processo ela já vinha atrás mas acelerou esse processo mas simultaneamente paradoxalmente ah, deixamos de confiar nos mídias isso é claro tu vês o que está a acontecer com os indicadores de audiências de todos os mídias televisões, jornais rádios, etc, etc, etc e depois analisas os indicadores de audiência do YouTube e de alguns YouTubers que são exatamente exponencialmente ou inversamente proporcionais mas a verdade é que tu e aqui para voltar à questão do Wikipédia nós confiamos mais hoje na Wikipédia do que na BBC e a verdade é que 99% da informação que está na Wikipédia é absolutamente rigorosa e isto é muito interessante porque a Wikipédia é construída por todos nós todos nós temos o poder de fazer inserções de fazer correções ou até de eventualmente pedirmos para bloquear determinado a pagar determinado determinado conteúdo se pensaste também por exemplo que o Uber ou o Airbnb ou tudo o que seja a economia da partilha assenta no pressuposto base da confiança eu confio que a pessoa que vem no seu carro buscar-me não é um serial killer e o o condutor da Uber confia que quem vai o passageiro que vai recolher também não é um serial killer e porque é que nós confiamos no Uber no Lyft no Airbnb e tudo mais confiamos porque aparece lá umas estrelinhas este condutor tem um ranking 4.5 e este passageiro tem um ranking sim porque os condutores da Uber como os os detentores de alojamento do Airbnb também pontuam os clientes e de repente nós confiamos porque o sistema que gera confiança é uma ligação entre pares nós garantimos-nos uns aos outros que aquele condutor não é um serial killer aquele passageiro não é um serial killer que é quase um mini mini blockchain é é exatamente completamente descentralizado não precisa de vir nenhuma autoridade dos transportes nenhuma autoridade do alojamento local para nos dizer em quem é que nós devemos confiar nós confiamos mais depressa em todos nós e naquilo que nós enquanto comunidade dizemos uns aos outros ao pontuarmos confiamos mais na Wikipedia porque somos nós que a construímos muito mais do que confiamos na BBC que reconhecidamente faz um trabalho de excelência ao nível do jornalismo estamos a ir buscar a informação diretamente e de forma descentralizada a eliminar os intermediários as criptomoedas são uma reação para eliminar o intermediário estamos a querer eliminar os intermediários a internet possibilita-nos isso e gera-nos fenómenos muito interessantes não é tudo mal deixamos de confiar num conjunto de organizações mas passamos a confiar muito mais uns nos outros e isto é muito interessante nós estamos a confiar mais uns nos outros do que nunca na história não confiamos é nas instituições que nós criamos para nos regularmos enquanto sociedade o antigo mapa há um mapa novo que eu não sei qual é essa que é a grande questão ninguém sabe muito bem qual é há algumas pessoas que são mais clarividentes e mais lúcidas eu gosto muito de ler o que o Yuval Noah Harari escreve eu gosto muito de ler o que o Tim O'Reilly escreve há aí gente que está há um senhor ao nível da inteligência artificial que eu gosto muito de seguir que é o Avi Goldfarb da Universidade de Toronto mas nós estamos a apanhar aqui pedaços fragmentos ainda não conseguimos perceber ainda está para chegar o cartógrafo aquele que soube interpretar todas as partes e construiu a nova cartografia porque o processo ainda não está concluído ele está em curso é um processo revolucionário em curso é o preque da humanidade do século XXI que gera estes fenómenos disruptivos difíceis que depois nós tendemos a minimizar ou a ridicularizar as fake news as fake news basicamente decorrem do facto de nós termos deixado de confiar no intermediário no jornalista no órgão de comunicação social e passamos a confiar muito mais em nós próprios uns nos outros ora como em tudo na vida da mesma forma que o senhor Einstein nunca imaginou que a base dos seus cálculos serviria para criar uma bomba atómica isto gera fenómenos de negativos quando os youtubers se tornam os principais influenciadores e não verificam os seus factos e ninguém verifica as suas afirmações e elas passam a tornar-se contudo verdades absolutas para um conjunto de gerações ou de pessoas é problemático é porque nós estamos habituados a analisar isto com os mapas do passado vamos ter que encontrar aqui uma forma de compreender estas novas realidades por isso e desculpa isto está a ser muito longo começou quando é que eu percebi que a internet ia ser uma revolução eu acho que nós todos agora estamos a perceber que ela está a ser uma revolução nós achamos sempre todos os anos com cada coisa nova quando o sapo apareceu em Portugal e depois quando a Google transformou e depois quando o YouTube veio e depois com o Facebook esta que é a revolução e esta que é a revolução na verdade esta é uma revolução em curso que ainda não está finalizada e que não atingiu a plenitude das suas capacidades e a plenitude das suas capacidades será atingida quando tivermos capacidade para processarmos todos os dados e de facto conectarmos tudo e tudo vai estar conectado eu acho que uma das um dos grandes drivers da transformação digital é de facto esta nova ecologia dos mídia que 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 se está a construir a ideia do bypass do intermediário que é o jornalista que é o órgão de comunicação social a desconfiança que existe e a ideia da comunicação direta o presidente Bolsonaro ganhou as eleições quase sem sair de casa e sem nunca ter falado aos jornalistas e ganhou as eleições comunicou diretamente isto é interessante trazendo a coisa a um nível mais terreno nós percebemos que as primeiras tentativas que as empresas grandes médias pequenas e micro não as nativas digitais as outras as anteriores as primeiras tentativas que têm feito ou que estão a fazer ou que fizeram concentraram-se fundamentalmente em digitalizar processos e não a transformar processos o exemplo acabado é o workflow digital vamos eliminar o papel mas o fluxo é igual se deixou de ser em papel se passou a ser em ecrã mas se o fluxo tinha entropias se o fluxo tinha ineficiências continua a ter ineficiências portanto houve assim uma espécie de transposição para o digital daquilo que era a realidade material depois fomos para uma fase seguinte que foi afinal temos que fazer aqui algumas alterações porque a tecnologia e o digital permite-nos sermos mais expeditos mais eficientes mais produtivos mais competitivos e começamos a alterar processos o que tem sido mais e aí mais à direita ou mais à esquerda a coisa tem acontecido sabemos que muitas das empresas não têm por exemplo site mas todas têm página de facebook quase houve aqui uma eu não fico muito alarmado com esse indicador em particular eu fico mais alarmado com o facto de percebermos que não só nas PMEs mas também em grandes empresas a transformação digital não está a ser acompanhada da transformação cultural ou seja a cultura da organização não está a mudar ou não foi impactada pela transformação digital e não foi tipicamente por resistência resistência a cultura numa organização tipicamente é the way we do things around here não é e se isto funcionou até agora se isto nos trouxe até aqui se isto me fez ser o líder do meu segmento de mercado se isto me fez ser a empresa mais inovadora a empresa mais produtiva a empresa mais lucrativa porque raia que eu hei de mudar só porque a tecnologia é nova é melhor é isto ou é aquilo então durante muito tempo as PMEs encararam inovação e transformação digital como um sinónimo do modelo mais recente da máquina o modelo mais recente da tecnologia a versão mais recente do software esqueceram-se que o novo modelo da máquina a versão mais recente do software impacta diretamente na forma como nós trabalhamos e como nos organizamos e portanto o processo de transformação da cultura organizacional esse sim é que tem sido mais lento e está a ser muito lento e associado à cultura organizacional cultura organizacional processos novos através da tecnologia digital há aqui toda uma nova forma de trabalhar que pressupõe novos modelos de organização já não é só o processo o processo não é só a cultura é a própria organização que está em causa na forma como se estruturou tipicamente o organigrama continua a existir de forma mais ou menos rígida depois há umas evoluções mais sofisticadas de coisas de empresas organizadas de forma mais matricial mas hoje talvez essas formas de organização não sejam as mais adequadas e tu vês por exemplo sobretudo em empresas nativas digitais isso é mais simples de acontecer quando tu nasces digital a tua cultura é digital desde o início a tua organização é digital desde o início e portanto aliás tu és cidadão digital nativo portanto tu começas a ver novas formas de organização que são muito interessantes tipicamente organizações mais líquidas porque tem que ser mais flexíveis porque tem que se adaptar muito mais rapidamente porque a velocidade das coisas é extraordinária nunca antes vista na história da humanidade e portanto as organizações não podem ser tão rígidas tão super estruturadas como como aprenderam a ser ao longo dos anos e bem e tu vês hoje modelos eu gosto muito do modelo de organização da Spotify Spotify é uma empresa nativa digital ok e portanto de emião é mais fácil assim mas o modelo de organização do Spotify Spotify organiza-se por squads squads traduz-se em português batalhões cada batalhão tem no máximo 8 pessoas e cada batalhão é uma espécie de empresa autónoma dentro do Spotify que tem múltiplo competências portanto estamos a falar de gente de áreas diferentes de departamentos diferentes tipicamente estariam em departamentos diferentes mas que se juntam para desempenhar uma determinada função um determinado projeto seja ao nível de produto seja ao nível de processo seja ao nível até de organização interna o que quer que seja são squads os squads têm autonomia total têm que obtecer uma linha estratégica têm que obtecer KPIs que são definidos mas depois têm autonomia total e curiosamente essa autonomia total gera um nível de responsabilização do colaborador muito mais forte do que os modelos organizacionais antigos extremamente hierárquicos e onde as cadeias de comando são tão bem definidas que há uma desresponsabilização eu faço isto mas depois o meu chefe há de validar que por sua vez terá um chefe a validar e que por sua vez terá um chefe a validar e a malta fica com as costas mais ou menos quentes ali não ali há uma responsabilização total que está associada a autonomia total nós não nos vamos meter nós não te vamos dizer que processo é que te vais usar se vais usar Scrum se vais usar Agile se vais usar Lean se vais usar Kanban se vais usar o que te apetece não há standards isto por exemplo coloca logo em causa os ISOs e os TUVs e as standardizações que nós andamos para as quais nós andamos há 30 anos a investir e simultaneamente esses squads esses batalhões super autónomos super diversos super criativos estão muito mais alinhados com a estratégia da organização do que organizações que têm departamentos muito bem estruturados mas que tipicamente sobretudo nas franjas mais inferiores da cadeia de comando registam desalinhamentos mais estruturantes com a estratégia geral ou façam a estratégia geral da organização dirão sim é uma empresa nativa digital esqueçam squads são batalhões isto é teoria militar e o há um livro que é absolutamente extraordinário que se chama Team of Teams e o Team of Teams representa isto o exército em batalha é uma equipa de equipas e cada equipa tem que ser autónoma multifuncional ter uma missão clara ter liberdade autonomia responsabilidade e isto fará com que todos eles estejam muito mais alinhados isto é estranho porque o alinhamento tipicamente fazia-se na vertical cadeia de comando e hoje achamos e eu acho que se faz muito mais na horizontal as organizações não estão a perceber isto porque isto é uma mudança muito grande na forma como elas próprias se organizam porque este tipo de organização líquida permite por exemplo os fenómenos que discutíamos da desmaterialização do trabalho e da porque é que devemos ter que estar todos no mesmo escritório aliás será que é produtivo estarmos todos no mesmo escritório não podemos estar todos cada um no seu sítio na praia na casa eu não posso ser livre para escolher o contexto o contexto de trabalho que me torna mais criativo mais eficaz mais produtivo as tecnologias permitem isso hoje e mais ainda eu se calhar sou o melhor trabalhador da minha organização se estiver a trabalhar ao lado de cientistas de startups e de outras empresas numa lógica colaborativa e de inovação aberta mas isto só é possível em organizações mais líquidas mais flexíveis mais ágeis com uma cultura de aprendizagem portanto o que falta aqui não é a incorporação tecnológica as nossas PMs estão a fazer isso sempre fizeram isso nós somos um país de grandes empreendedores sempre fomos e vamos continuar a ser o que temos de perceber é que associada a esta transformação digital a esta transformação tecnológica as nossas empresas grandes, pequenas, médias e micro têm que mudar as formas como se organizam e sobretudo as suas culturas organizacionais para estimular o risco para estimular a aprendizagem contínua para estimular a flexibilidade para tirar os seus trabalhadores permanentemente das suas zonas de conforto e percebemos que se tirarmos os nossos trabalhadores das zonas de conforto provavelmente vamos ter alguns momentos de dor mas depois quando a coisa ganha tração a eficácia a eficiência a produtividade e a competitividade vão ser maiores e isto leva-nos a este raciocínio a forma que nós temos para sobreviver a esta revolução e a esta transformação digital é voltarmos a valorizar as pessoas e a valorizarmos o ser humano isto pode parecer paradoxal quando eu digo que não precisamos de estar todos juntos para trabalharmos bem mas a verdade é que isto valoriza cada vez mais a individualidade do ser humano e humaniza muito o processo e se nós humanizarmos muito o processo dar responsabilidade a um trabalhador é um processo de humanização da própria organização é dizer eu acredito em ti não preciso de dizer o que é que tem que tem que ser feito como é que tem que ser feito quando é que tem que ser feito e de que forma é que tem que ser feito eu vou-te dizer nós temos que chegar ali confio em ti a tecnologia ajuda-te eu vou-me neutralizar não vais precisar de andar aqui a perder muito tempo com grandes reportings porque eu estou a tecnologia permite-me um controle total mas eu confio em ti faz como achares que é melhor a tecnologia permite-nos isso a transformação digital permite-nos isso precisamos é que culturalmente aceitarmos isto e essa é a transição que as organizações estão ainda a aprender mas estão a fazer portanto eu não estou tão preocupado que elas não tenham sites eu estou mais preocupado é que elas não tenham não estejam a cultivar o mindset certo nas suas lideranças nós temos um problema grave de lideranças em Portugal e nos seus nas suas organizações esse para mim é o desafio paralelo concomitante com o desafio da revolução tecnológica tipicamente tendemos a achar que com a tecnologia resolvemos tudo pelo contrário com a humanização vamos resolver a tecnologia essa é a discussão do momento ética privacidade até onde é que até onde é que podemos deixar disto ir e isso é aquilo que a humanidade vai ter que descobrir como é que nós compatibilizamos esta ideia de que tudo está conectado esta ideia Orwelliana de Big Brother com com novas formas de regulação da nossa vivência e sociedade e está tudo em causa estão em causa os Estados enquanto modelo de organização estão em causa está em causa a democracia enquanto forma de participação enquanto forma de emanação da vontade das pessoas sempre soubemos que a democracia era de todos os temas o menos mal mas hoje precisamos também colocar em causa a democracia não no sentido de voltarmos a paradigmas antigos mas não de encontrarmos novos mapas não quero ser mal interpretado aqui pelo contrário eu sou um democrata liberal há de facto aqui realidades que nós precisamos de compreender o Harari diz que no Homo Deus diz que há duas revoluções paralelas em curso que não são bem paralelas são convergentes são moderadamente convergentes e como são moderadamente convergentes vai demorar um bocadinho até se encontrarem que é a revolução tecnológica e na revolução tecnológica fundamentalmente o que tem a ver com inteligência artificial e inteligência artificial e o machine learning que está por trás da inteligência artificial e a outra é a biotecnológica que começou com a sequenciação do genoma humano e a partir do momento em que nós conseguimos sequenciar o genoma humano percebemos que eventualmente conseguimos editá-lo e o senhor chinês provavelmente terá editado agora imagina e portanto nós sabemos que cientificamente cientificamente a inteligência artificial pode chegar a determinados sítios e a manipulação genética pode chegar a determinados sítios e sabemos que cientificamente pode chegar o momento em que elas se tocam e que nós e que tu podes abrir o catálogo e dizer eu quero que o meu filho seja loiro seja alto seja um bom desportista e quero com dois chips de inteligência artificial para inteligência um para inteligência emocional e o outro para memorização de dados ao nível da matemática e de repente começas a criar aqui como diz a minha colega aqui da Portuguesa School a Paula Marques super humanos ou como diz o Harari uma nova uma nova uma nova uma nova evolução da espécie o homo-deus eterno essa questão pode-se colocar podemos descobrir a cura a cura não a cura o elixir da juventude e portanto não morrermos e já houve quem pensasse o que é que aconteceria ao planeta se ninguém morresse foi o Saramago nas intermitências da morte a morte fez greve e ninguém morreu a partir daí e percebemos no livro dele o que é que aconteceu é que primeiro foi a festa mas depois percebemos que não estávamos preparados e o planeta entrou em disrupção estes cenários distópicos estão a acontecer nós estamos a caminhar para eles como sempre na história da humanidade e eu acredito que é isso que vai acontecer haveremos de encontrar os novos referenciais éticos as novas os novos limites as novas formas de participação as novas formas de governo as novas formas de regulamentação da nossa vivência enquanto sociedade quais são? eu gostava muito que os sociólogos já estivessem a investigar isso e que olhassem os biólogos já estão a olhar para a tecnologia gostava que cada vez mais sociólogos cada vez mais psicólogos olhassem para o que está a acontecer quer na revolução tecnológica quer na revolução biotecnológica porque há aqui de facto uma nova um novo ser humano que vai surgir e que nós temos que antecipar porque esse ser humano vai ter necessidades diferentes das nossas eu acho que quando esta datocracia a que referes ainda é só o princípio ainda é só o princípio isto é distópico é vai acontecer não sei cientificamente é possível que aconteça? é tudo vai depender da forma como os humanos vão reagir a isto a PricewaterhouseCoopers fez um estudo muito interessante um foresight muito interessante e que identificou duas possíveis tendências uma é a discussão entre um coletivismo total ou um individualismo total nós vamos reagir coletivizando gerando sistemas equitativos justos equilibrados onde cada cidadão merece o mesmo que todos os outros cidadãos ou vamos reagir aprofundando o nível de egoísmo e de individualismo e de e de e de e de o primado de de uma pessoa sobre a sociedade a outra força a outra a outra o outro equilíbrio de forças é e tem mais a ver com negócios é se vamos continuar a assistir a esta consolidação em 3 ou 4 grandes operadores já agora muito interessante se tu fores ver ontem as 20 empresas mais valiosas do mundo são todas tecnológicas metade americanas metade chinesas e estão são todas tecnológicas ok vamos ficar nas mãos dessas 20 ou ao contrário vai vamos começar a reagir e a preferir coisas mais pequenas vamos preferir comprar em organizações mais pequenas da mesma forma que hoje assistimos assim uma espécie de cheirinho disso no retalho em que tu há uma lógica de reação e que estamos todos a voltar à mercearia de bairro à loja gourmet que é a mercearia de bairro que vende o atum que vende a loiça vista alegre que era o standard na mercearia ou na loja de loiças tu vês isso acontecer e tu vês a própria Amazon por exemplo interpretar isso quando a Amazon começa a abrir lojas físicas é porque percebe que há aqui movimentos de reação e portanto a Amazon reage também quer apanhar isto mas tu tens simultaneamente todos estes grandes conglomerados a surgirem mas nunca tiveste uma taxa de empreendedorismo como tens hoje em todo o mundo ou seja o número de novas empresas a nascerem e portanto a fragmentação está a acontecer versus a consolidação para onde é que a coisa vai tender para uma lógica mais fragmentada ou para uma lógica mais de grandes consolidações e de grandes monopólios para onde é que a nossa reação enquanto seres humanos vai acontecer para estados mais coletivistas ou para estados mais individualistas formas de organizações de governo formas de organizações económicas mais coletivizadas ou mais individualizadas voltamos à discussão da guerra fria voltamos à discussão ideológica de base entre socializar ou não socializar estas são tensões que estamos a sentir e as cordas se esticam e tu ouves as cordas a esticarem e cada vez que tu ouves aquele esgar da corda a esticar são 10 mil pessoas que acabaram de perder um posto de trabalho porque um robô ou foram 20 mil tradutores que deixaram de ter trabalho porque o Google traduz tudo automaticamente imediatamente ou isto são os esgares dessas tensões isto é distópico mas está a acontecer o exemplo daquela fábrica de calçada em São João da Madeira que teve que despedir metade dos trabalhadores por causa do escândalo do Cambridge Analytica que é uma coisa etérea ao nível das eleições do presidente americano isto não diz respeito à PME portuguesa só que a PME portuguesa hoje depende da plataforma de e-commerce que depende do Facebook para fazer o marketing e se o Facebook aperta o gregalo do marketing da forma como podemos fazer publicidade como podemos usar os dados e teve que apertar nem que seja para nos iludir teve que apertar por força do escândalo do Cambridge as plataformas de e-commerce começam a ter menos encomendas porque chegam a menos gente estão a fazer estão com mais dificuldades no seu marketing menos encomendas encomendam menos à fábrica de calçada e a fábrica de calçada tem que despedir metade dos trabalhadores uma micro pequena empresa de São João da Madeira levou por tabela com o Cambridge Analytica é distópico é mas está a acontecer de formas pequenas a interconectividade é total o mundo é de facto uma ervilha neste momento a expressão é corretíssima é de facto uma ervilha mas nós temos que aceitar isso e temos que compreender isso como vamos sobreviver a isso vai depender muito dos novos padrões de vivência em sociedade éticos morais regulatórios de governação de representação de que vamos escolher haveremos de ter que escolher alguns haveremos de ter que criar novos seguramente aprendendo com os os atuais e os do passado mas vai ser interessante viver isso eu dizia no outro dia numa conferência para PMEs que de facto eles vivem as PMEs vivem numa encruzilhada é que têm que enfrentar a inteligência artificial ainda não descobriram como sequer fazer a sucessão geracional ainda não conseguiram saber como é que passam de geração a empresa de geração para geração são muito poucas as empresas que sobrevivem às sucessões geracionais só chega à terceira geração 3% das PMEs familiares 3% ok isto é uma encruzilhada nós não descobrimos como é que passamos as coisas para os nossos filhos mas temos que lidar com a inteligência artificial e de facto isto é é difícil é paradoxal é anacrónico até muitas vezes o problema a grande questão relacionada com a velocidade da transformação apanhou um bocadinho toda a gente de surpresa e eu acho que apanhou por exemplo os filósofos de surpresa demoraram um pouco a compreender isto compreenderam mais de peça os neurocientistas mas os neurocientistas abordam a coisa numa perspectiva de muito racional muito científica a forma como o nosso cérebro processa a informação compreende reage etc etc e isso foi muito interessante o António Damasio fez e faz algumas das coisas algumas da investigação de que o Arari se socorreu para escrever o Homem ou Deus são muito interessantes mas os filósofos chegaram tarde nós precisamos deles tu tens a neurociência a olhar muito para isto mas a velocidade da transformação foi tal que apanhou eu diria as ciências sociais desprevenidas antes das ciências sociais se tu observares bem quem tem procurado raciocinar e pensar muito 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 sobre estes princípios éticos sobre a nova ética sobre a nova moral sobre a nova a nova a nova forma de fazer as coisas nova forma de pensar tem sido os físicos o Stephen Hawking o Neil deGrasse Tyson tem sido eles tipicamente os físicos têm o condão de viver muito antes do que a maioria das pessoas e hoje tu começas a ter alguns filósofos a chegarem a chegarem à equação há aquele senhor francês cujo nome agora me escapa mas que é o responsável pelo programa de inteligência artificial do Estado francês que é filósofo de base isso é muito interessante nós precisamos destas precisamos destas pessoas precisamos que a filosofia precisamos que as artes que as ciências sociais na dimensão comportamental comportamental do indivíduo comportamental da sociedade até inclusivamente as próprias mutações genéticas que estão a mudar a forma como o nosso corpo está a desenvolver e portanto como nos movemos como nos comportamos o meu filho com nove meses de idade desbloqueava um iPhone facilmente era intuitivo não é só intuitivo é a espécie a adaptar-se todas estas todas estas questões colocaram isto foi assim uma espécie de overload de informação a tecnologia de repente passou por emitir tantas coisas tantas coisas nós não nos apercebemos quando começamos a olhar para as coisas as coisas já estavam desatualizadas e as ciências sociais demoraram muito tempo e eu estou à vontade para falar porque eu sou de ciências sociais demoraram muito tempo a vir a chegar a isto eu não sei se vai ser por via das ciências sociais eu acho que vai ser por via de uma abordagem holística de uma conversa alargada que todos estes setores têm que ter neste momento a tecnologia é conduzida pelos negócios a tecnologia tem que também ser conduzida pelo lado das ciências sociais da filosofia da moral da ética e tem que ser conduzida pela ciência também tem que ser este triângulo digamos assim que eu acho que é virtuoso tem que ser virtuoso pode ser virtuoso mas ainda precisamos de ultrapassar algumas barreiras ainda temos muitos cientistas que olham que acham que a filosofia é uma coisa que não é necessária e temos muitos filósofos que não querem olhar para a inteligência artificial e nem sequer têm telemóveis e temos muita gente na área dos negócios que acha que pode fazer com a tecnologia o capitalismo selvagem da década de 80 e de 90 que nos trouxe a sítios muito interessantes mas que sabemos hoje que não é o modelo não é com seguramento não vou dizer que não é o capitalismo é o capitalismo selvagem que não é o modelo de desenvolvimento económico que nós queremos para o nosso planeta e tu tens a responsabilidade social corporativa a ideia de sustentabilidade hoje muito forte muito enraizada numa nova geração de empresários mas ainda não ainda não chegamos lá ainda não conseguimos sentar à mesma mesa estas três três grandes áreas mas que são muitas muitas coisas muita gente não conseguimos ter uma visão holística da coisa eu acredito que é importante é necessário vai ter que acontecer não sei quem é que o vai fazer provavelmente vai resultar de um esforço coletivo de fragmentos que vão construir a nova muralha ética a nova muralha o novo referencial da nossa vida enquanto sociedade enquanto seres humanos é uma nova referência é uma nova muralha é uma nova ética eu não sei qual vai ser eu tenho a certeza é que ela vai ser seguramente centrada nas pessoas e de facto nós vamos nós não vamos ser substituídos e vencidos pelas máquinas nós vamos ser melhores diferentes por causa das máquinas vamos vamos prosperar mais melhor e de forma mais justa por causa das máquinas eu acredito profundamente nisso quando eu olho para os cenários distópicos eu vejo os positivos não isentos de dor mas eu acho que vamos sair daqui não só um planeta melhor melhores seres humanos acredito profundamente nisso que Obrigado.